o signo de aquário vou iniciar a leitura de vocês com o tarô das bruxas para ver qual a energia que está no teu campo nesse momento lembrando que é uma leitura coletiva e não vai ressoar para todo mundo e aí aquarianos e aquarianas de sol lua ascendente vênus marte e todos os lugares do mapa como vocês estão eu espero que vocês estejam muito bem receba no seu coração as bênçãos da espiritualidade divina sintoniza permita-se aprofundar essa conexão com a espiritualidade porque ela te ama demais e nunca vai deixar de te amar então vamos ver com o tarô das bruxas e magos das estrelas que derramam na terra pontinhas de luz espinhos de amor qual a energia qual a mensagem uau aqui podemos estar falando de amor romântico uma união especial também podemos estar falando de escolhas 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 que podem mudar o teu destino claro que todas as escolhas é né o destino é a gente que faz mas aqui eu tô falando de algo mais significativo né que vai causar aí uma transformação mais não sei se intensa ou se longa né que vai durar por um longo tempo ou que vão trazer consequências a longo prazo entende então é o momento de você está muito bem centrado ou centrada nas suas escolhas porque são essas escolhas que vão definir os teus próximos meses os teus próximos anos entendeu vai impactar de uma forma que né espero que seja para o bem para aquilo que é positivo na tua vida em prol da tua felicidade da tua saúde que mais espiritualidade vamos ver então com o oráculo da intuição muita gratidão aquarianos e aquarianas por todo carinho cada like coraçãozinho mensagens tudo isso aquece o meu coração ajuda muito canal é um gesto de gratidão de carinho e eu sou muito grata gratidão espiritualidade olha essa carta saiu recentemente acredito que foi para o signo de peixes que está falando que a minha capacidade de sintonizar com a energia do amor me dá as palavras que eu preciso na hora certa né quando eu preciso estar pronto ali quando é o momento de dizer algo as palavras certas vem no teu coração quando você sintoniza com a energia do amor carta dos enamorados também fala sobre amor então pode ser aqui que vai haver uma comunicação uma conexão entre você e uma conexão e essa conexão pode ser alguém novo na sua vida que vai trazer essa energia do amor porque os enamorados meus amores aqui é um relacionamento profundo importante é uma união de almas realmente então quanto mais você sintonizar com a energia do amor mais você vai atrair para sua vida alguém muito compatível então como eu ia dizendo pode ser um novo amor ou pode ser alguém com quem você deseja uma reconciliação mas que vai haver uma comunicação amorosa vai e a capacidade de sintonizar com a energia do amor também te dá a compaixão the compassion I need when it's time to forgive a misericórdia que você precisa quando é hora de perdoar e a energia do amor também te dá o poder power I need when I am lost quando você está perdido e aqui fala de que? de encontrar também uma direção porque cada escolha cada decisão é aquela frase do filme da Alice no País das Maravilhas se você não sabe para onde quer ir então qualquer caminho serve aí você está perdido então a capacidade de sintonizar com a energia do amor te dá o que? te dá orientação te dá a direção te dá essa luz te mostra o caminho te mostra o caminho para você tomar realmente as melhores decisões então vamos ver com o tarot do Osho esse tarot lindo aqui profundo também gratidão aos mestres orientais namastê tarot zen e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. transformação e aloneness então aqui se estamos falando de um alecrim com quem você já teve uma conexão essa pessoa sente muito a tua falta ela tá no frio aqui tá cantando assim se você vai embora esse inverno não tem fim faz frio se você não está aqui faz frio se você essa pessoa quer uma transformação porque tá se sentindo muito sozinha e de alguma forma ela se iluminou aqui, né? se é você que tá sofrendo por alguma questão pode ser romântica tá bem inclinado pra ser uma energia romântica mas enfim, vamos lá se você tá sofrendo aqui a espiritualidade tá falando a melhor decisão a melhor escolha que você vai fazer agora é sintonizar na energia do amor e buscar algum tipo de autoconhecimento é como se você estivesse precisando de uma transformação interna pra você fazer as melhores escolhas pra você não escolher pra sua vida consciente ou inconscientemente meus amores pessoas que vão te trazer a energia do isolation né? olha só aqui não há paz aqui não há felicidade aqui não há esperança essa carta aqui é então o que acontece pra você sintonizar com a energia da sua alma gêmea bate coração é é sintonizando na energia do amor e aqui também tá falando podemos estar falando por exemplo de amor próprio como é que tá o teu amor próprio ultimamente? signo de aquário você tem se amado de verdade? você tem se acolhido? você tem cuidado de você com carinho buscando compreender cada vez mais quem você é e como que as coisas acontecem ao teu redor e por quê o que você manifesta tudo tem uma razão pode ser que você tenha algum tipo de trauma ou de ferida da infância emocional ferida emocional meus amores aberta que faz com que ao invés de você sintonizar na energia do amor você sintonize na energia da tristeza da escassez do medo entende assim? de um bloqueio de um trauma então é necessário aqui você na solitude buscar investigar alguma questão interna sua tá? e parece que a espiritualidade tá realmente dizendo aqui eu te amo signo de aquário aceite essa transformação fique sozinho mais um pouco tá? pra você adquirir o conhecimento que eu quero te dar pra quando a tua alma gêmea bate coração chegar você já ter um outro tipo de entendimento de vibração de frequência você vai estar mais sintonizado com a energia do amor primeiramente do amor próprio então você não vai ter nenhum tipo de codependência por exemplo tem o curso da coruja solidão e autoconhecimento aqui ó você encontra na comunidade aqui do canal o link pra você dar uma olhadinha e ver tudo que você vai aprender nesse curso é agora é o momento de você realmente buscar uma transformação interna pra curar alguma coisa pra que nada te afaste da energia do amor pra que você não afaste a energia do amor de ti por causa de um trauma de um medo de uma programação de uma crença limitante seja lá o que for e pro grupo que é alguém um alecrim que tá sofrendo por ti aqui essa pessoa sente uma conexão muito forte essa pessoa tem realmente a energia do amor por você dentro do coração dela quer uma transformação eu sinto que é como se tivesse reclamando assim ai eu tô tão cansado de ficar sozinho eu quero a união eu quero a união então vamos ver com o meu tarot amigo o que essa pessoa te diria se tivesse coragem ou pode ser algo que já foi dito né vamos ver vamos contextualizar aqui pra entender a mensagem que a espiritualidade vai trazer através desse oráculo muito bom poder estar aqui com vocês aquarianos e aquarianas se inscreve no canal se você caiu de paraquedas aqui pra você sempre receber as mensagens nas notificações aperte o sininho que sempre que uma leitura nova for lançada você recebe em primeira mão esse aviso né ó tem leitura nova da coruja pra você muito legal muito bacana você também vir fazer parte dessa família abençoada gratidão a todos que fazem parte dessa história já que já estão aqui há mais tempo com a coruja ou que chegaram há pouco tempo todos e todas estão no meu coração vamos lá então vamos ver o que esse alequim que tá sofrendo por você tem a dizer te quero todinho ou todinha para mim é olha que a sofrência gente como faço para parar de pensar em você nossa aqui é uma conexão essa pessoa se sente muito conectada contigo tem um laço espiritual aí que a pessoa nem consegue parar de pensar em você então tem puxação de pensamento puxa puxa de pensamento aqui então você preserva a sua energia tá porque essa pessoa te deseja muito não para de pensar em você não é justo amar por dois preciso saber que não estou amando sozinho exatamente é essa transformação né e é essa a pergunta eu estou amando sozinho alô nes eu estou amando sozinho ou sozinha conta pra coruja aqui nos comentários você sabe quem é essa pessoa da leitura já identificou é alguém com quem você já teve algum tipo de relacionamento pode ser uma amizade que ainda vai se aprofundar né se transformar virar um namoro do jeito que você me olha vai dar namoro né e a pessoa está aqui eu estou amando sozinho ou não signo de aquário então vamos ver o que mais a espiritualidade vai falar vamos ver como que a pessoa te vê como que ela te sente e outras informações que a espiritualidade quiser falar através do oráculo momentos místicos esse oráculo lindo aqui um beijinho para os meus consulentes das leituras particulares gratidão pela confiança minha agenda está aberta atendo todos os dias a partir das 14 horas venha fazer uma consulta particular com a coruja receber uma orientação uma luz da espiritualidade divina através das cartas terei muito prazer em te atender sobre o assunto que você desejar aí eu te explico certinho como que eu trabalho você vai entender e vai me contar um pouco da sua vida da sua história pra contextualizar né e a gente vai conversando e é muito legal e se você mora fora do Brasil eu também consigo te atender tá então não se reprima não se reprima venha fazer uma consulta particular com a coruja então vamos ver ah você é uma imperatriz você é a abelha rainha aos olhos desse alecrim você é uma pessoa muito maravilhosa e aqui é independente se você é homem ou mulher essa é a energia a imperatriz ela é da divosa ela multiplica aonde ela passa ela leva beleza delicadeza um bom perfume ela também sabe se posicionar afinal ela é uma imperatriz ela é uma abelha rainha né que carta maravilhosa então essa pessoa te admira muito a imperatriz ela é admirável e aqui também não importa se é um relacionamento hétero ou homoafetivo meus amores adapte pra sua realidade a pessoa te vê aqui nossa você é top das galáxias entendeu aos olhos desse alecrim você é tudo pra mim é a rádio da coruja aqui gente vamos ver o que mais é você cuida do seu jardim de gardener você cuida do seu jardim por isso que você tem toda essa beleza você é uma pessoa que atrai naturalmente o teu magnetismo o teu mel né atrai muito essa pessoa e aqui também tá falando que é pra você cuidar do seu jardim da sua vida dos seus pensamentos das suas emoções cuidar de você também na parte de cuidados pessoais assim da sua aparência como você vai se sentir cada vez melhor consigo mesmo e consigo mesma na sua verdade na sua necessidade também sabe assim é a gente se cuidar é a gente se amar e parece que ou você faz isso é eu acredito que sim que você cuida de você mesmo de você mesma porque você é muito atraente aqui nas suas características particulares né intransferíveis únicas e aqui também nós temos uma casa ou um prédio né eu sinto que essa pessoa realmente quer algo com você algo mais sério tá can you hear me então essa pessoa se comunica com você ou tá tentando se comunicar com você ou ela tá perguntando aqui se eu entrar em contato com você você vai ouvir o que eu tenho pra dizer está tudo conectado uau essa carta aqui é fantástica essa carta aqui é fantástica aqui pode ser até um relacionamento de vidas passadas veio isso na minha intuição mas é para um grupo de qualquer forma vocês estão muito conectados aqui né ou conectadas essa pessoa ouve música pensando em você pode ser que essa pessoa toque um instrumento pense em você ela quer saber se você recebe as músicas pela telepatia ou aqui também tá falando que vocês de alguma forma conversam através da música ou que vocês gostam muito de música de ouvir música pode ser que você canta pode ser que você toque um instrumento e a pessoa gosta muito tem alguma coisa muito forte com a música aqui envolvida nessa história tudo conectado cartões enamorados é um amor mais espiritual assim que tem um propósito espiritual já meio que pré-definido né combinado lá nos bastidores antes de pegar a nave e encarnar na terra né neste planeta nesta dimensão alô alô marciano aqui quem fala é da terra ai aquário não agora falando sério mesmo meus amores essa conexão de vocês ela pode ser sim de vidas passadas e pode ser de fato interplanetária tá porque nas vidas passadas não necessariamente vocês viveram na terra em outras vidas vocês viveram em outros planetas em outras dimensões né eu tô sentindo isso porque tá tudo conectado e a carta do eremita também fala de uma sabedoria ancestral de uma sabedoria né pode ser de outras vidas porque não é uma sabedoria espiritual é uma luz né é o entendimento é ampliar a tenda amplia a tua tenda firma bem as tuas estacas no solo fértil da fé aqui também pode estar falando que tá tudo conectado pode ser que essa pessoa te stalkeia né tá lá nas redes sociais can you hear me can you hear me hello estou amando sozinho é aqui a pessoa ouve músicas pensa em você pra alguns pode ser que essa pessoa escreva músicas né desenvolva criações toca um instrumento pode ser uma pessoa bem criativa né artística ou aqui pode ser você é você se conectam através da música isso tenha certeza se você não tem essa conexão musical com alguém então que aqui pra quem tá ressoando essa leitura vocês tem alguma conexão musical forte e tem muita admiração aqui por você essa pessoa tá se sentindo bem sozinha e tá desconsolada assim ó eu preciso saber pessoa tá falando não é justo amar por dois preciso saber que não estou amando sozinha nossa essa pessoa não para mesmo de pensar em você é tem puxação de pensamento aqui você recebe músicas por telepatia eu tenho certeza aí a pessoa tá aqui perguntando você consegue me ouvir eu tenho certeza que pra quem essa leitura tá ressoando a resposta é sim você recebe canções na sua intuição do nada você tá lá fazendo suas coisas daí do nada de repente vem uma música às vezes pode até ser uma música que você nem assim até já escutou em algum lugar mas nem sabe nada sobre essa música aí tem que pesquisar pra ver que música que é essa né e o que que ela tá falando o que que ela tá representando e transmitindo enquanto sensação emoção é essa pessoa pensando em você pode ser que ela esteja ouvindo a música pode ser que ela tá tocando essa música um instrumento musical né tá lá tocando a música pensando em você ou simplesmente a música que você recebe é é como a pessoa se sente em relação a você ou pode ser algo que ela gostaria de te falar ou o que tá acontecendo na vida dela como ela se sente é conexão profunda aqui eu acredito que você também ama essa pessoa mas pode ser que você esteja dando um gelo nessa pessoa mas é a energia do amor que te dá todas as condições aquário pra vocês viverem esse amor então será que o gelo vai derreter pode ser que sim né mas veio o eremita no final e o eremita é uma carta de que de solitude é como se aquário estivesse dizendo assim não não vou derreter meu coração de gelo tá e vou ficar aqui na minha solidão tocando as minhas músicas e pensando na pessoa é isso que tu vai fazer aquário deixa eu dizer que te amo deixa eu pensar em você isso me acalma me acolhe a alma isso me ajuda a viver hoje contei pras paredes coisas do meu coração passem no tempo caminam as horas mais do que quando a paixão quer amor fique aqui amor 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 é aquário agora é contigo né tu é que sabe conta pra coruja dessa conexão então tá se você tá só dando um gelo nessa pessoa você que sabe né ela te quer todinha ou todinho e quer conversar com você tá aqui fala de palavras né fala de perdão pessoa que é o teu perdão pessoa tá se sentindo mais perdida do que sabe tá tentando se encontrar né tá tentando mas ainda tá no meio do caminho aqui entre a transformação é isso eu espero muito ter te ajudado espero que você tenha gostado deixa a coruja mostrar melhor pra vocês a mesa fica sempre juntinho juntinho aqui no canal da coruja e aqui na comunidade você encontra os links para os cursos da coruja link para consulta particular né meu whatsapp e eu também sempre aviso quando saem leituras novas os shorts assiste os shorts da coruja que são bem legais tá e outros recadinhos né recadinhos carinhos pontinhos de luz eu compartilho conteúdos com vocês que eu considero que sejam relevantes pertinentes interessantes e é isso um beijo muita paz e muita luz na tua vida nos teus caminhos e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.